O mundo está repleto de mentes brilhantes. No passado, evolução era sinônimo de pioneirismo. Santos Dumont no Brasil e os irmãos Wright nos Estados Unidos tiveram a mesma grande ideia de voar. Eles disputaram a honra de serem os primeiros a conquistar os céus. Atualmente, despertamos diante de uma nova ideia revolucionária todos os dias. Pouco importa quem chegou primeiro. A verdadeira inovação digital não acontece em um único momento, mas sim ao longo de um processo contínuo de evolução e aprimoramento. A diferença entre quem lidera a inovação e os que quase chegaram lá está na determinação e na persistência. Afinal, a inovação não é apenas sobre ter uma ideia, mas sobre fazê-la acontecer. É por isso que criamos o Prêmio Inovativos, uma celebração daqueles que transformam ideias em ações, impulsionando o progresso da inovação digital no Brasil. Na última edição foram mais de 150 casos inscritos e validados, 53 finalistas e 14 ganhadores. Para garantir a máxima transparência na avaliação, contamos com a tríplice analítica uma empresa composta pela FGV, Accenture e uma banca de jurados com especialidades setoriais. Não medimos esforços na busca pelas melhores inovações que envolvem os pilares centrais do negócio. Tecnologias digitais, centralidade no cliente, cultura organizacional e pessoas, sustentabilidade e impacto social, valor para o negócio. O Prêmio Inovativos é mais do que um reconhecimento, é sobre construir um legado e valorizar as melhores práticas. Chegou a hora de adicionar a sua história à nossa biblioteca de cases de sucesso. Participar do programa Inovativos coloca sua empresa na vanguarda da inovação digital. Além disso, você ajuda a impulsionar o desenvolvimento tecnológico do Brasil, tornando o nosso país mais competitivo e inovador. Construa um legado valioso de melhores práticas. Você pode ser a diferença entre uma ideia brilhante e uma realidade transformadora. Tecnologia e inovação digital são a chave para moldar o futuro dos negócios e da sociedade. Seja protagonista dessa revolução. Junte-se aos líderes que estão cocriando um novo cenário de inovação digital no país. Inscreva-se agora no Prêmio Inovativos.